Olá, alunos do oitavo ano. Sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai ler uma reportagem. Então, vamos tentar distinguir um fato de uma opinião. Vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Para princípio de conversa, qual a diferença entre um fato e uma opinião? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um cachorrinho e ele é muito bonito. Ele é pequeno, ele é pretinho, ele é da raça Pintcher, ele já tem 10 anos. O nome dele é Pitty. Ele é o cachorro mais bonito do mundo. Nessa historinha que a professora contou, você consegue diferenciar um fato de uma opinião. Qual parte dessa história é fato e qual é a opinião? Observem. Quando eu disse, tenho um cachorro, fato. Meu cachorro é preto, é fato. Meu cachorro é pequeno, é fato. Ele é da raça Pintcher, é fato. Tudo isso pode ser comprovado. Se eu trouxer o meu cachorro aqui e mostrar para vocês, posso comprovar que ele é meu também. Eu já tenho ele há algum tempo. Tenho fotografias que comprovam que ele tem 10 anos. Se for fazer um estudo científico, dá para comprovar. Então tudo isso é fato. Só que quando eu disse, ele é muito bonito. E depois eu disse, ele é o cachorro mais bonito do mundo. Isso é fato ou é opinião? O que você acha? Quando eu digo que ele é o mais bonito do mundo, eu estou fazendo juízo de valor. O que é um juízo de valor? Estou avaliando. Eu estou dizendo, ele é o mais bonito do mundo. Quando eu digo, ele é bonito, eu estou dando opinião. Então para diferenciar um fato de uma opinião, você precisa ter em mente o seguinte. Aquilo que pode ser comprovado e aquilo que é o pensamento de quem está falando. Aquilo que está no campo da subjetividade. E aí isso vai ser uma opinião. Por que isso é importante? Porque no dia a dia, muitas informações que circulam, redes sociais, televisão, livros, existem pessoas tentando nos convencer de coisas. Você precisa estar atento ao que é fato e atento ao que, aquilo que é opinião. Aquilo que pode ser comprovado e aquilo que é a opinião de alguém. Porque às vezes a pessoa quer te convencer da opinião dela. Isso é um pouco perigoso, porque às vezes a opinião dela não é a melhor coisa. E aí você prefere ser convencido ou tentar pensar por si só. Então o interessante é você se basear em fatos e criar a tua própria opinião. Legal? Vamos seguir? Fato é algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida. Opinião é o que alguém pensa sobre um fato. Então o fato aconteceu, é comprovado, é fato. Opinião é o quê? Aquilo que alguém pensa sobre aquele fato. É um juízo de valor, uma avaliação de alguém a respeito de um fato. Um jeito básico de a gente perceber a opinião de uma pessoa é quando ele diz, eu acredito em tal coisa, eu acho que tal coisa. Outro jeito, quando a pessoa diz assim, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Isso é opinião também. Desculpa, opinião. Quando ela diz, é da juízo de valor, é opinião. Quando ela coloca coisas para avaliar, por exemplo, adjetivos. Como eu disse assim, meu cachorro é bonito, ó. Bonito é uma avaliação, é um adjetivo. Então, são palavras que vão introduzir uma opinião. Isso para você ficar esperto, para perceber quando alguém vai introduzir aí uma opinião na conversa. Vamos ler uma reportagem para entender a diferença entre fato e opinião? Vamos lá? Aqui nós temos um título. Logo após o título eu tenho o LIDE e aí de onde que veio essa reportagem. Nesse caso do G1, que é o Globo.com, né? E informações da SPTV, quer dizer que é de São Paulo. Mais de um terço da poluição dos rios Tietê e Pinheiros vem do lixo que as pessoas jogam na rua. Em toda a cidade de São Paulo, o número de resíduos coletados é impressionante. São 300 toneladas todos os dias. Apenas com a avarrição das calçadas. As 4 mil pessoas que participam da limpeza de 6 mil quilômetros da capital paulista encontram de tudo. Pote de iogurte, fralda descartável, garrafa d'água. O varredor Francisco de Assis já encontrou 200 reais no chão durante a limpeza. A campeã da sujeira, entretanto, é a bituca de cigarro. E o lixo não está restrito à periferia. Em plena Avenida Paulista, cartão postal da cidade, é possível ver detritos espalhados pela calçada. Quando flagradas jogando lixo no chão, as pessoas desconversam procurando desculpas. Então, quando a pessoa joga o lixo, alguém vai perguntar, ela diz, ah não, eu não percebi, foi sem querer, a pessoa acaba dando desculpa, né? Para tentar agilizar o trabalho de limpeza, alguns varredores fazem uma adaptação de vassoura. José Geraldo tira folhas de coqueiro para montar a sua, que fica bem maior e limpa um maior espaço em menos tempo. Mesmo assim, seu trabalho não é fácil. Tem gente que joga lixo no chão quando estamos varrendo. E quando a gente reclama, eles querem briga. Então, tem que deixar para lá. Nossa, olha que coisa chata. A pessoa está varrendo, vem o mal educado lá e joga o lixo na cara da pessoa que está varrendo. Que coisa desagradável, hein? Eu tenho o costume de fazer o seguinte. Sempre que eu entro em algum lugar e tem alguém limpando, eu peço licença. Por que eu faço isso? Porque, infelizmente, eu vou ter que atrapalhar o serviço dela. Tem gente que sequer repara que tem alguém limpando, que a pessoa que está limpando é invisível para ela. Isso não é legal, gente. A educação nos diz o seguinte, a gente tem que valorizar todas as pessoas. E o trabalho das pessoas que limpam as ruas, as casas, que limpam as empresas, é um trabalho tão importante quanto o trabalho das pessoas que fazem outras coisas. O trabalho da limpeza é extremamente importante. Deixa eu ficar sem limpar para ver. E você, na tua sala de aula, como que você faz? Joga papel no chão? Papel de bala, caderno? Papel de caderno, deixa no chão aquela ferpinha do caderno? Papel de... aquela pontinha de lápis, você deixa tudo no chão? Ai, mas a tia vem varrer. Sim, mas você precisa deixar toda aquela sujeira no chão? O que eu costumo fazer com os meus alunos é o seguinte. Antes de terminar a aula, eu peço para que cada um limpe o seu espaço. O teu espaço da carteira aqui é seu. É de responsabilidade sua. Ah, mas não fui eu que joguei. Não importa. A junta. Na próxima vez, não deixa ninguém jogar lixo no seu espaço. Se você viu que o colega jogou lixo, reclama com ele. Fala, ó, fulano. Você está sujando a minha carteira aqui. Não quero minha carteira suja. O teu espaço limpo, ele é o espelho da pessoa que você é. Então, se você quer ser uma pessoa limpa, mantém o teu espaço limpo também. Tá bom? Voltando aqui à reportagem. No fim, tudo é uma questão de educação. Se a criança tiver uma boa educação, ela não vai fazer isso na rua. Olha só. Então, lá na escola e em casa, os pais costumam dar educação e dizer, olha, não joga lixo no chão. Não suja tal lugar. Na escola, a professora vai te ensinar isso também. Se você tiver essa boa educação, você não vai fazer isso na rua. Eu costumo dizer que a pessoa que joga lixo no chão é a mesma que não puxa descarga no banheiro. Que coisa desagradável você usar o banheiro e a pessoa não puxou a descarga, não é mesmo? Não é desagradável? Então, pensa o seguinte, você é essa pessoa que fica deixando presentes para os outros? Presentes desagradáveis? Então, não deixa lixo no chão também. Se os pais explicarem, falarem para colaborar na limpeza, não vai acontecer isso nunca. Opina o auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza, Adriana Bertoli. Então, o que que a Adriana Bertoli disse? Que você precisa ter educação e não jogar o lixo em qualquer lugar. Tá bom? Atividade número 1. O que que motivou esse texto? Por que será que começaram a fazer esse texto? Escreve lá e eu já volto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que motiva um texto? Ele é motivado por, geralmente, por um fato. Qual fato motivou esse texto, então? Grande quantidade de lixo jogado na cidade de São Paulo. Olha ali, ó. Na figura tem a pessoa que está varrendo a rua e ele adaptou com uma vassoura de outros materiais. Interessante, né? Levando mais poluição aos rios. Tietê e Pinheiros. Então, isso foi o que motivou o fato, o que motivou a reportagem. Lembrando que uma reportagem é um gênero misto. Ele vai ter fato, ele vai ter opinião, ele vai ter trecho de pessoas falando. Então, a reportagem tem várias coisas que vão incrementar a reportagem, tá bom? Diferente da notícia, por exemplo, que é mais voltado para o fato mesmo. Há presença de opinião nesse texto? Em algum momento ali no texto tinha opinião? Explica para mim e daqui a pouco eu volto. O que é mais voltado? 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 E aí, lembra daquele momento que foi entrevistada uma pessoa e ela diz assim, olha, é tudo uma questão de educação? Nesse pedacinho, se os pais explicarem, se os pais explicarem, falarem para colocar na limpeza, não vai acontecer isso nunca. Opina auxiliar de limpeza? Opina auxiliar de limpeza? Então, quando ele diz, mesmo assim, tudo é uma questão de educação, então, os textos que são reportagens, eles podem apresentar fatos, como por exemplo lá, ele mostrou, ah, a cidade de São Paulo tem muito lixo, são recolhidos tantas toneladas, o pessoal passa varrendo tal, tal, e aí todas essas informações são fatos. Quando que tem opinião? Quando aparece ali a fala da pessoa que foi entrevistada dizendo, olha, as pessoas que jogam lixo no chão são mal educadas. É isso que ela está falando. Vocês viram que está, inclusive, implícito aqui, quando ela diz assim, ó, se a criança tiver boa educação não vai fazer isso? O que está implícito aqui? Está explícito que se tem boa educação não faz isso. O que é o contrário disso? Quem faz isso não tem boa educação. Percebem que quando se introduz um argumento, utilizando o operador argumentativo C, automaticamente, a gente já sabe que existe um contrário. Por exemplo, ele diz, ó, se tiver boa educação não faz. O que isso quer dizer? Que quem faz não tem o que? Boa educação. Então, automaticamente, o que ela está falando? Quem joga lixo no chão não tem boa educação. Mas, ao invés de falar isso, ela disse, se você tiver boa educação, você não vai fazer. Percebem que, em uma única frase, eu utilizei um argumento positivo e um negativo? Como, professora? Quando ela estabeleceu o C, implicitamente estava lá, ó, se você tiver boa educação não vai fazer. O que está implícito? Quem faz não tem boa educação. Viram? Que argumento bacana, né? Vamos seguir? A opinião pode aparecer nas reportagens e em outros textos, além do artigo de opinião. É muito importante saber diferenciar o que é fato do que é opinião, principalmente em tempos de fake news. Tem que tomar cuidado com a fake news. O que é fake news? É aquela informação que você nem sabe de onde que veio. Você não sabe a fonte, você não viu de onde veio a pesquisa, e aí você sai falando como se fosse verdade. Tem que tomar cuidado. A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. O termo vem do inglês fake, que quer dizer falso, e news notícia, ou seja, em português, notícias falsas. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. Então você precisa tomar um pouco de cuidado quando uma informação parece bombástica demais. Quando tem uma foto que parece verdade. Ah, morreu fulano de tal. Vai pesquisar, vê se é verdade. Pesquise em outros órgãos. Às vezes, se aquilo saiu só num único jornal, bem pequenininho, pode ser que aquilo lá não seja verdade. Então, preste atenção, tá? Atividade de número 3. O varredor Francisco de Assis já encontrou 200 reais no chão durante a limpeza. A campeã de sujeira, entretanto, é a bituca de cigarro. Qual o efeito de sentido que a palavra entretanto provoca no trecho? Aqui ele diz, o varredor já encontrou 200 reais, mas ele diz, a campeã, entretanto, é a bituca. A palavra entretanto tá fazendo o que ali em relação a 200 reais? Pense o seguinte, todo dia o varredor encontra 200 reais ou todo dia ele encontra bituca? Responde lá no teu caderno e eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, o que que você respondeu? Vamos ver? A palavra, entretanto, produz o efeito de sentido de oposição entre as ideias apresentadas, entre a primeira e a segunda oração. Bom, vamos ver aqui? O que que a gente estudou nessa aula? Nós lemos um fragmento, nós lemos um fragmento de reportagem, distinguimos um fato de uma opinião, reconhecemos o efeito de sentido recolher recorrente da escolha de algumas expressões. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.